Em mais uma de suas surpreendentes iniciativas, o governo Temer anunciou a intenção de endurecer na concessão de benefícios a presidiários. A ideia é que seja cumprida pelo menos metade da pena por aqueles que desejem pedir passagem para o regime semiaberto. Atualmente, quem cumpriu um cesso da condenação já pode pedir a mudança. Especialistas, ouvidos pelo repórter Jumiaghi, são totalmente contrários à proposta. O governo Temer quer aumentar o tempo de permanência na prisão em regime fechado para condenados por corrupção e crimes praticados com violência ou que representem grave ameaça, como roubo de armamentos. Atualmente, se o preso tiver bom comportamento, com um cesto da pena ele pode ir do regime fechado para o semiaberto. A ideia é aumentar esse tempo para metade da pena. Só que a proposta não tem nenhuma base científica que indica eficiência no combate à criminalidade. Explica o professor de criminologia da Faculdade de Direito da USP, Maurício Dieter. Isso é baseado no achismo do ministro e da sua equipe que estão supondo que isso é uma solução a curto, médio prazo para a questão da criminalidade. A base teórica, a base científica para a proposta não tem nenhuma. O Brasil tem cerca de 650 mil presos, mas o nosso sistema prisional comporta somente 380 mil pessoas. Se o tempo de reclusão aumentar, a supernotação e as condições carcerárias vão piorar, diz o professor. Se eu aumentar o tempo de pena das pessoas, especialmente em regime fechado, eu vou estar provocando uma alienação maior ainda, que vai se transformar tanto em nova prática de crimes concretos, quanto em novas hipóteses de criminalização. Mais tempo de pena, mais prisão, significa mais criminalidade e não menos. A medida é populista e demagógica, afirma Roseli Coelho, professora de ciências políticas da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Para aumentar o tempo do cumprimento da pena na prisão e não no regime semiaberto, nós precisaríamos ter um número de prisões muito maior do que nós temos hoje. E as condições nas prisões também teriam que ser mais humanas, porque agora o que a gente tem são farrapos humanos nas prisões. A professora apoia a ideia do Ministério da Justiça de criar penas alternativas para crimes leves e considera que, em vez de aumentar as punições, seria mais adequado melhorar as condições das penitenciárias. Todo mundo que estuda o assunto é unânime em dizer que a prisão é uma escola do crime, na verdade. A pessoa entra lá por conta de um crime leve e depois, quando sai, ele está iniciado e fez contatos todos perniciosos, que a vida dele só piora.